Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do blog Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vim aqui falar com vocês que vamos ter VEDA Pra quem não sabe o que é VEDA, é vídeo todos os dias do mês de agosto ou de abril Nesse caso, né, é vídeo todos os dias do mês de agosto e eu não tô nem acreditando que eu tô falando isso pra vocês, gente Sério, vai ser loucura total, eu vou ficar maluca, eu não vou ter vida social eu não vou viver mais, amor, me desculpa se eu não puder sair com você, amigos não me chamem para sair nesse mês de agosto porque eu vou estar em casa gravando vídeo, editando vídeo, pensando em tudo para vídeo pautando, gente, eu vou ficar louca, sério, eu já tô até pensando, já tô imaginando mas eu tô aqui pra dizer que esse é o seu primeiro VEDA no canal espero que dê muito certo, espero que o canal cresça, espero que vocês gostem dos vídeos mas para eu fazer vídeos que vocês gostem, que vocês estão a fim de ver eu preciso saber de vocês, gente, deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver, sabe? Dani, faz vídeo de maquiagem faz vídeo sobre dicas de beleza faz vlog faz vlog, gente, manda fazer vlog porque eu vou amar fazer vlog Dani, faz livro sobre resenha de algum livro faz livro de resenha de alguma maquiagem sei lá, tem tantos assuntos, sabe? Dani, faz desafios Dani, faz tag, alguma tag legal então, gente, eu tô aqui pra fazer o que vocês querem então, esse vídeo, na verdade, vai ser a introdução do VEDA eu queria muito saber, sabe? mexer no programa, fazer uma introdução bonitinha sabe? Assim, dizendo que vai ter VEDA todos os vídeos do VEDA tem uma introdução mas eu não sei fazer, então vai ser assim mesmo vai ser, ó, na lata cheguei aqui falando já do VEDA e é isso, gente então, fiquem ligadinhos outra coisa que eu quero saber de vocês em relação ao horário eu pretendo continuar liberando o vídeo nesse mês de agosto todos os dias, às 2 horas da tarde mas, né, na loucura de VEDA assim, eu não posso garantir que eu vou conseguir liberar todos os dias às 2 horas da tarde até porque o dia que eu fizer vlog eu devo acabar liberando mais à tarde enfim, eu preciso da compreensão de vocês e coloco aqui nos comentários o melhor horário pra vocês nesse mês de agosto mas, assim, a princípio tá às 2 horas da tarde mas, se vocês quiserem que eu mude eu posso mudar também eu tô fazendo vídeo para vocês então, eu preciso da ajuda de vocês, gente eu preciso que vocês compartilhem que vocês passem, sabe, pros amigos que vai ter vida no canal por favor, passa aqui todos os dias se não der pra passar todos os dias passa pelo menos no fim de semana e assiste todos os vídeos da semana porque vai me dar um trabalhão e vai ser uma loucura sério, eu já tô pensando, já eu fico pensando, gente por que que eu fico me desafiando desse jeito, sabe? mas eu vou até o fim eu não vou querer desistir não vou mesmo eu vou levar até o fim o VEDA e eu conto com vocês, de verdade me desejem sorte porque tá começando esse desafio pra mim de vídeo todos os dias no mês de agosto e é isso um beijo eu amo vocês até o próximo vídeo que já é amanhã tchau tchau